Não muito também, é só algumas gotinhas. Dá um mexido no produto. Que ele, além de absorver a água, ele vai deixar um aroma bem agradável aí, aonde você colocar esse produto, ok? Olá pessoal, hoje quero ensinar vocês a fazerem esse produto aqui, ó. Ele é um antimofo, que você pode colocar aí no guarda-roupa da sua casa, aí na pia do banheiro, na pia da cozinha. É bem simples de fazer, bem fácil. Aqui dentro tem cloreto de cálcio, a gente só adiciona esse produto e já está pronto. Então veja o vídeo passo a passo, você vai ver que é bem interessante, você vai gostar de fazer esse produto na casa de vocês, ok? Então só peço para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like e compartilha nossos vídeos nas redes sociais. Quem tiver Instagram também, peço para me seguir nesse que está aqui em cima, arroba pauladrianolima5. Lá durante a semana eu vou estar dando umas dicas para vocês e colocando também alguns vídeos, ok? Então veja o vídeo do começo ao fim, não pule nenhuma etapa, tenho certeza que você vai adorar fazer esse produto aqui na sua casa. Principalmente se tiver mofo aí no seu guarda-roupa, na sua pia, aquelas manchas de bolor, esse produto aqui vai tirar totalmente essa umidade, ok? Pessoal, então o que a gente vai precisar aí para fazer o nosso anti-mofo aí para tirar a umidade e os cheiros aí desagradáveis do nosso armário, guarda-roupa, pia e etc. É, então esse potinho aqui eu comprei no mercado um tempo atrás aí, deixa eu mostrar para vocês, estava aqui numa pia que eu tenho no banheiro, vou mostrar para vocês como é que ele ficou. Esse aqui é tudo água que ele absorveu da pia, então a umidade que tinha no banheiro ele absorveu tudo aqui para dentro desse pote, ok? Deixa eu tirar aqui, para a gente começar a fazer o nosso produto. Então aqui dentro ele vem, esse potinho aqui caso você não tenha, você pode fazer com um potinho de margarina, colocar um potinho dentro do outro, fazer uns furinhos e colocar o produto depois dentro, ok? Então só para mostrar para vocês primeiro como que ele ficou, então depois de ter absorvido a umidade. Então essa umidade aqui pode estar no banheiro, pode estar no seu guarda-roupa, pode estar na pia aí da cozinha, então por isso que fica aí mofado as suas roupas aí, devido a essa umidade, ok? Umidade excessiva causa um mofo. Parece também aqui as manchas de bolor na roupa, devido toda a umidade. Então para você poder tirar esse bolor, esse mofo, você tem que utilizar um produto desse anti-mofo, ok? Então eu vou ensinar vocês a fazerem, hoje é bem simples, bem fácil, a única coisa que vocês vão precisar é comprar um produto chamado aí cloreto de cálcio, ok? Esse cloreto de cálcio, ele é um composto aí higroscópico, ele absorve bastante a água, então devido a isso eles utilizam esse produto para fazer. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Composição, cloreto de cálcio e fragrância. Então a gente já tem cloreto de cálcio aqui, caso a gente queira colocar uma fragrância, a gente pode colocar uma essência aí, juntamente com o nosso cloreto, ok? Pessoal, então eu já lavei o potinho, vocês podem ver que está limpinho, é onde a gente vai colocar o nosso cloreto de cálcio, ok? Esses potinhos aqui custam em torno de, acho que de 5 a 10 reais, mais ou menos, no mercado para você comprar, mas depois que você comprar uma vez aí, você pode utilizar ele outras vezes, ok? Esse produto aqui você pode encontrar, eu acredito que agora, nessa época, é meio difícil você encontrar alguma loja aberta, mas você pode comprar pelo mercado livre, tenho certeza que você vai encontrar com facilidade. Ele é bem baratinho, vocês podem ver, ó. Eu paguei 9 reais e 30 centavos aí, e 1 quilo desse produto. Esse aqui dá para muito, muito tempo, porque a quantidade que a gente utiliza aqui é em torno de 3 colheres de sopa, 2, 3 colheres, até encher o potinho, e já está pronto, ok? Ele dura em média em torno de 1 mês, 2 meses, na sua casa, você vai ver que se você colocar no guarda-roupa, ele vai absorver bastante água, tirando toda aquela umidade que possa ter, ok? Então vamos fazer aqui, ó, olha só como é simples. Então eu deixo o potinho vazio lá dentro, seco, você vai colocar esse outro aqui por cima, e vamos colocar o cloreto de cálcio. Ele é branco assim, ó, tipo umas pedrinhas, não tem problema, não faz mal para você, não faz mal para a saúde, você só não pode ingerir esse produto, ok? Colocamos aqui, ó, de 2 a 3 colheres, ó. Vou colocar 3 colheres aqui, já é suficiente. Então esse cloreto de cálcio aqui, que vai absorver toda a umidade que tiver aí na sua casa. Então aqui, pessoal, 2 colheres, 3 colheres aqui, já é suficiente. Então caso você queira deixar igual ao produto que está aqui, que é floral, você pega lá uma essência floral que você tiver e coloca algumas gotas por cima. Não muito também, é só algumas gotinhas, ó. Dá um mexido no produto. Que ele, além de absorver a água, ele vai deixar um aroma bem agradável aí, aonde você colocar esse produto, ok? Ele vem ainda um filtro, esse filtrinho aqui, ó. Caso você queira, você pode fazer com o filtro de café, você pega o filtro de café, corta ele nesse círculo e coloca também no seu potinho, ok? E aqui já coloca a tampa e já está pronto o nosso anti-mofo aí para ser utilizado onde nós achar mais desejável, ok? Eu gosto de colocar na pia da cozinha, porque na pia da cozinha eu contém bastante umidade ali para não ficar aquele cheiro de mofo desagradável dentro. Então a gente acaba colocando e a água dessa tudo aqui absorve e fica a água tudo acumulado nesse nível que está aqui, ó. Está vendo? Ele é um desumidificador com agradável perfume que age aí absorvendo toda a umidade e odores desagradáveis dos armários, guarda-roupas, bibliotecas, embaixo de pias e materiais fotográficos, ok? Então ele é muito bom para você ter na sua casa, então vocês viram que é bem simples também de ser feito comprando aí esse produto chamado aí cloreto de cálcio. Então só peço, pessoal, para quem ainda não é inscrito no canal, Paulo Adriano Lima, que se inscreva, deixe seu like, compartilhe aí nossos vídeos nas redes sociais. Caso você tenha Instagram, peço para você me seguir nesse que está aqui, ó, arroba pauladrianolima5. Lá durante a semana também vou estar dando umas dicas para vocês e colocando também alguns vídeos, ok? Caso você queira baixar uma pochila gratuitamente do site SóFórmulas.com E hoje eu estou disponibilizando para vocês grátis essa pochila com as receitas que eu fiz também aqui no canal, ok? Então caso você queira baixar essa pochila grátis, sem custo nenhum, acesse aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário vai ter um link lá escrito A Pochila Grátis, só clica nesse link, você será redirecionado aí para o site SóFórmulas.com onde você vai baixar essa pochila grátis, totalmente grátis, ok? Então obrigado mais uma vez e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho